e eu aqui de novo aqui pessoal vou tá fazendo hoje pessoas fogareirinho tá quem que não viu no outro vídeo aí vou tá ensinando como fazer hoje tá ele é melhor do que esse aqui que é original vou tá fazendo ele o passo a passo vou tá ligando ele aqui desligando agora e vou tá fazendo ele vocês vão acompanhando aí colocar o telefone aqui no suporte beleza vamos lá tá colocando o álcool aqui pessoal um pouquinho escondeu o livro aqui fazendo essa equipe acendeu tá voltando que o bicho é rápido ó tá vendo aí pessoal top 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 vou tá ensinando fazer ele hoje tá ó para pagar só tirar o oxigênio dele já paga ó tá pagado beleza vou tá reservando ele pessoal vou deixar ele aqui embaixo aqui dá para ver lá vou tirar isso aqui vou tá fazendo ele vou tá passando as medidas vou tá usando aqui pessoal um rolo quem não conhece aqui é uma fita crepe de 5 cm beleza 5 cm ó tá pegando um estilete tá pegando um estilete eu vou tá usando uma latinha pessoal você pega uma latinha e aí você pega isso aqui ó você tira a lâmina apoia lá em cima você vem com a latinha aqui e rodela ela olha lá vou mostrar para vocês e esse é o primeiro passo pessoal e rodelei ela beleza vou ver se dá para mostrar ó aquela deixou marcada o vídeo vai ficar comprido pessoal mas eu vou vou tá passando para vocês aí tá vou passar de novo vou passar de novo na latinha eu tô só riscar nela e a latinha começou até amassar então você vai entender porque eu tô riscando aqui ó ó ó lá para você ver ó ó ó e ela vai cortando vai só sozinha ó tá vendo porque você risca ó tanque é fácil ó ó pronto belezinha tá vendo ó ó o jeito que fica Vou botar Ó Cinco centinhos, pessoal, o fundo Beleza? Tá até bem suja a latinha aqui Então o primeiro passo é esse aqui Cortou Agora, pessoal Eu vou arrancar esse gargalo dela aqui Mesma esquema, tá? Pega o estilete Deixa eu ir pra trás aqui Pega aqui E vou riscar também E riscar dentro do vão Dentro do vão, ó Vai ficar comprido, tá? Mas vou fazer Vai riscando, vai riscando Vai riscando O pneu vai dar o pulo do gato aqui pra vocês verem Arrisca Ó, riscou Agora você vem Com a chavinha Isso aqui é um Era uma chave de fenda Peguei e afiei, tá? Fiz essa ponta Vai ficar comprido, pessoal O vídeo Mas é assim mesmo Tem que dar o primeiro Primeiro passo lá Olha lá pra você ver Com a ajuda de um lecatinho, pessoal Vem aqui por dentro Vou puxando agora Olha lá, tá vendo? Você puxa e ele vai cortando Vocês tomam cuidado Isso aqui é lata Isso aqui corta pra caramba Ó, consegui arrancar o fundo, ó Vou deixar separado ali Tô passando aqui, ó Ó Pra tirar o corte Beleza Ó Vocês tá entendendo aí, né? A latinha vem aqui, ó Ó Vem aqui assim, ó Cortei 5 centímetros Essa pontinha aqui, pessoal O que que eu vou fazer? Vou vir com um canetão Apoio ela aqui em cima Eu vou só riscar Vou riscar e vou mostrar pra vocês Deixa eu colocar o estilete aqui Vem Coloquei o estilete Ó Vou tá mostrando Coisa simples Ó Nessa pontinha aqui, ó Ó Ela vai dar 5 milímetros 6, 7 milímetros Não sei se você está vendo aqui 7 milímetros Vem com a tesoura, pessoal, ó Vai recortar ele aqui agora Só um tirinho Ó Bem curtinho Ó Corta Pronto Recortei Vou tá colocando o retalho ali Ó Ó Ela, pessoal Ficou com 7 centímetros Certinho 7 centímetros Agora eu vou vir com essa lima aqui, ó Primeiro eu vou marcar Eu venho cá, ó Vou riscar Ó Um pontinho aqui Outro pontinho aqui Aqui embaixo Vou marcar certinho Deixa eu ver aqui Um Um Outro aqui Outro aqui Aqui eu vou tá riscando Isso aqui não precisa Mas eu vou fazer aqui Pra vocês Pra vocês verem Risquei aqui Ó Risquei aqui Agora aqui, ó Eu vou riscar um por um Pra vocês verem Ó Riscado Eu já faço ela Da largura da lima Aqui Ó Arriscado Depois eu venho acertando Ó Arriscado 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 Vou riscar aqui Isso aqui Vou riscar aqui Vou riscar aqui Ó Vou riscar aqui Vocês entenderam aqui, né? Risca aqui E risca aqui Ó o que que eu fiz com a lata aí, ó Risquei ela todinha Pra ela fazer esses vão aqui, ó Vai ficar comprido, pessoal O vídeo Mas você acompanha aí Fica a lima, pessoal Você vai pegar a lima Vai colocar aqui, ó Vai segurar aqui, ó Segura aqui Segura aqui Ó Eu vou dobrar ela E fazer assim, ó Deixa eu pegar uma retinha aqui Aqui, ó Ó Dobrei ela, ó Aqui por dentro Eu pego aqui assim, ó E amassa aqui assim, ó Toma cuidado Pra você não cortar o dedo, pessoal Aqui é lata Ó Ela vai fazer isso aqui, ó Ó por dentro Olha o jeito que ela vai ficar marcada lá Ela vai ficar isso aqui, ó Beleza? Aí fez um Aí passa pro outro aqui, ó Mesma distância, ó Amassou em cima E vem dobrando por dentro Por baixo Ó Dobrou Passa pro próximo Ó Dobrou Isso aqui rapidinho faz, pessoal Como eu tô fazendo o vídeo Pra mostrar pra vocês Aí demora mais um pouco Ó Dobrou Amassou Tem que amassar tudinha Pega daqui e amassa lá Tá vendo, né? Vai pro próximo Ó Dobrou Dobrou Amassou Tem que amassar todinho Tem que amassar tudinho aqui, ó Vamos pro próximo, pessoal Ó Dobrou Amassou Dobrou Fala assim, ó Tem que colocar a lima assim, ó Vai ficar bem mastigado, pessoal Esse videozinho, tá? É fácil de fazer Dos fogareiros que eu vi Esse aqui de resultado de fogo É o melhor Tem gente que fura a latinha Coloca aquele trem lá Mas Não tem resultado nenhum, pessoal Não gosto daquele resultado Fogo é pequenininho Esse aqui não Esse aqui é Pau pra toda obra Colocou Amassou Aqui tá tudo de boa, né, pessoal? Se eles não tiver lima Arruma um pedaço de ferro, mas Arruma um pedaço de ferro Ó Tem que amassar Tudinho Aqui eu tô fazendo a distância da linha Risquei, mas eu não Não tô indo muito nos riscos Ó Tá vendo aí, ó Amassou Tá quase dando ponta aqui, pessoal Vou tomar dois, ó Segura Toma cuidado pra não cortar a mão Essa lata aqui É um alumínio Bem fino Acho que tá bom, pessoal, ó Já deu pra vocês entenderem, ó Aqui que eu fiz lá Amassei, tá vendo Aqui que ficou, ó Agora vem com a tesoura, pessoal Vou marcar pra vocês Ó Opa Tristei no suporte, hein Vocês pegam a latinha E colocam na mesma fita De 5 centímetros, pessoal Ó E vem riscando Ó Vou mostrar pra vocês Em algum lugar Calma aí Pessoal, quem que não é inscrito no canal, tá Tá chegando aí agora novo Eu sou o Cairo Souza Eu coloco, pessoal Tudo quanto é tipo de vídeo Eu faço e jogo no canal Agora aqui, ó Na onde que você fez um taim Você vem cá e corta, pessoal Até aqui, ó Até aqui que eu marquei 5 centímetros Eu marquei Risquei Fiquei 5 centímetros Vou tá cortando aqui rapidinho Vou tá cortando aqui Na onde que eu amassei Eu faço um corte Na onde que eu amassei Eu faço um corte Na onde que eu amassei Eu faço um corte Quem pulou pra frente aí, pessoal O vídeo, ó Fugareirinho A álcool, tá É um dos melhores Que tá existindo Que eu vi aqui É esse aqui Isso é top Cortei, pessoal Ó Eu venho cá e faço uma cavinha Coisa simples, ó De um lado e do outro Ó Vai ficar compridinho Mas eu vou ensinar a vocês Ó De um lado e do outro Fazer os dentinhos, pessoal Fazer os dentinhos Ó De um lado e do outro Fugareirinho a álcool, tá Vai ser um vídeo cumprido Mas esse aí Tutorial de ensinar a fazer Os vídeos sempre saem Sai cumprido mesmo, beleza Quem acompanha e gosta, pessoal Eu tenho um fogãozinho Que eu fiz a diesel também Muito top Tem um fogãozinho Que o seu Júlio tá fazendo Júlio Cotáver De Tá fazendo um fogãozinho lá De Top de linha Top mais top mesmo Ó Fiz aqui, ó Tá quase pronto, pessoal Ó O jeito que ficou aí, ó Passadinho Tá vendo, ó Ficou show de bola Não vai precisar fazer Furo nenhum Pra quem perguntar aí Vou dar uns tainha aqui no meio Ó Tainha aqui no meio Na hora de dobrar ele ali Pra ficar mais fácil Ó Beleza Beleza Pegou um por um, ó Deu uma dobradinha pra dentro Eles é A massa facinha Ó Amassei Ó lá Um por um, ó Amassando, ó Pronto Olha lá O jeito que vai ficar Desse jeito aqui, ó Agora é Encaixar isso aqui Não é tarefa fácil Primeira vez Pra encaixar É ruim, pessoal Pra encaixar mesmo Vocês tomam cuidado Porque a lata Tá fina, tá? Vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo Até ele começar A querer ir Ó Toma cuidado Porque é muito fininho Aí, deu conta Ó Encaixou Eu empurro Ó É isso aqui, ó O que é que eu faço agora, pessoal? Calma aí, calma aí Deixa eu achar aqui o ferrinho Tudo improvisado Aqui, ó Pega um ferrinho Ó Vem conferindo Nos furinhos lá Esse aqui que é o pulo do gato Ó Aperta o ferrinho Até sair Não é de que você fez o vãozinho Ó Um por um Até sair tudinho Até no fundo Vamos lá pra primeira queimada do fogão Ó o jeito que vai ficar lá no fundo, pessoal Ó Fugar Aqui, ó Ó Vou tá medindo aqui agora Dele pronto, tá? Pegar o fundo dele aqui Que fica melhor pra medir Ó Ficou seis centímetros e meio, pessoal Seis centímetros e meio O doze O doze era uma trema Uma tesoura Coisa fácil, pessoal De fazer, tá? Vamos botar ligando, tá? Vou botar um álcool nele aqui, ó Depois vou fazer uma autonomia dele de álcool, tá? Ó Um pouquinho álcool, não pus muito, não Vamos lá então ver como é que saiu Tô usando aqui meu Vou acender aquele lá Ó Já acendi ele, tá? Ó Então é top, pessoal Deixa eu pegar o telefone aqui Calma aí pra ele não desconectar Aí, pessoal Fogueirinho, tá? Ao vivo E Top, 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 pessoal Quem não viu, ó Outro videozinho que eu postei com esse aqui, tá? Eu postei outro desse aqui Só que o fogo desse aqui tá muito baixinho, pessoal Esse aqui é muito mais melhor Aí o que está Fazendo aqui Ensinando a fazer Que vocês vão pedir Então tá aí Tá mostrando, tá? Vou mostrar por cima A gente vê que fica o fogo Tá vendo aí? Top, top de linha, pessoal Chama espiriteira Caseira Tá vendo aí, ó Aquela ali eu fiz ontem Essa aqui eu fiz agora Ela esquenta 100%, pessoal Essa aqui é colocou e esquentou Eu tô jogando mais esse videozinho pro canal, tá? Quem não conhece Eu sou o Caíro Souza Eu faço de tudo e jogo lá, pessoal Tudo um pouco eu jogo lá Vou tá apagando essa aqui, ó Você pega uma vasinha Tirou o oxigênio dela Tirou e apagou Essa aqui, ó Aí pra vocês verem, ó A chaminha top de linha, pessoal Depois estarei fazendo o suportezinho Relembrando, pessoal, ó Consegui um pedaço de ferro aqui, ó Já cortei 5 centímetros Já soldei Vou tá fazendo uma mais grossa Porque a lata é muito fina A latinha é fina, fina demais, pessoal Aí eu vou Vou tá apagando, tá? Apagou Aí pra você ver o jeito que fica, tá? Dá um trisca na lata A lata é quente Aí, ó Mas já esfria também rapidinho Isso aqui foi o que eu fiz ontem Joguei no canal Top, 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 tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa aqui Não, não esquentou, não Aí, ó Fugareirinho, tá? Vou tá ligando ele de novo Ele liga 1, 2, 3, 4, 5 Aí, 5 segundos já ligou Beleza? Fugareirinho Eu creio que se fazer um suportezinho Colocar aqui, ó Esse tantinho de álcool Que tem nele aqui Se colocar dois dedos de álcool Eu acho que vai mais de meia hora Dá pra fazer um feijão Dá pra fazer um pinhar de trem aqui Você coloca aqui qualquer coisa Pode colocar, pessoal Quando ele tá aqui sem suporte Sem nada Ó Ele não apaga Rapidinho ele acende a caneca Tá vendo lá, ó Deixa eu tá tirando ele aqui Porque depois eu vou precisar da lata A lata já tá quente Tranquilo? Vou ficando por aqui, pessoal Calma aí, calma aí Deixa eu pegar outra latinha aqui Porque aquela lá esquentou Como é que eu vou apagar o bicho? Vou tá fazendo isso aqui Tá de ferro Vou tá mostrando pra vocês Já fiz o copinho Já soldei o fundo aqui No meu colega Vou tá colocando o vídeo depois Depois eu vou tá pegando Outro pedaço daquele lá Vou tá fazendo os cortinhos E explicando pra vocês, tá? Creio que esse aqui Vai sair melhor do que aquele lá Já tô fazendo propaganda Já desse aqui, tá? Pra vocês verem A espiriteira Essa aqui é como que faz, pessoal Já vi na internet O povo fazendo O povo fura Mas não tem um resultado igual esse Esse aqui é Fogãozinho pra toda hora, tá? Chama espiriteira Muito econômica Você coloca um álcool aqui E esquece, pessoal Isso aqui dá pra você Cozinhar feijão de bolo No mato Dá pra você fritar peixe Simplesinho Pequenininho Falta só um suportezinho Beleza? Vou ficando por aqui Depois vai ter mais vídeo, tá? Eu vou fazendo Vou jogando Eu sou meio doidão Faço um vídeo E jogo lá Faço um vídeo E jogo lá O pescando O cozinhando Fazendo doce Fazendo fogão Fazendo espiriteira Gostei do resultado, tá? Sei que vocês vão gostar também Então Quem que não é inscrito E quiser dar uma força pro canal Mete o dedo no like E se inscreve, tá? Fui Até a próxima, pessoal